Flamengo define viagem para a Europa após a posse do presidente Rodolfo Landin que acontece hoje à noite na Gávea. Vários treinadores portugueses são oferecidos e sondados, mas o Flamengo já tem a sua preferência. A verdade sobre Vitor Cuesta no Mengão e site europeu coloca o Flamengo como possível destino do volante Arthur da Juventus. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Rá Flamengo, cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho, você se inscreve, não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rá Flamengo 81, nossas redes, vem comigo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Antes de mais nada, confirmando aqui o título do Atlético Mineiro ontem, o Atlético Mineiro venceu o Atlético Paranaense no agregado na final da Copa do Brasil por 6x1. Isso mesmo, numa final de Copa do Brasil, um time aplicou 6 no placar agregado. O Atlético Mineiro ganhou em Minas e também ganhou em Curitiba. Cada vez isso me deixa mais chateado ao saber e lembrar que o Flamengo foi eliminado para esse Atlético Paranaense. O Flamengo perdeu com o Maracanã lotado por 3x0. E não dá para mascarar a temporada ruim que a gente fez. O Flamengo sequer liderou a competição nacional. O Flamengo não liderou o Campeonato Brasileiro em nenhuma rodada. Foi eliminado em casa para o Atlético Paranaense por 3x0, que tomou de 6 para o Atlético Mineiro. E só chegou à final da Libertadores por conta do chaveamento fácil. Um elenco milionário, não tem desculpa para essa temporada ruim. Mas estaremos aqui, sempre aqui, para cobrar um ano melhor de títulos e resultados do Mengão. E com esse título do Atlético Mineiro, realmente uma disparidade técnica absurda entre as duas equipes. Não dá nem para comparar. Mas o Atlético Mineiro foi campeão do Brasileirão e também da Copa do Brasil. E agora vai disputar a Supercopa do Brasil com o Flamengo no ano que vem. A data já foi definida pela CBF. Dia 20 de fevereiro, as duas últimas Supercopas aconteceram no Mané Garrincha, em Brasília. O palco do ano que vem ainda não foi definido. Pode ser que volte a ocorrer em Brasília. Mas, por enquanto, não temos uma definição apenas em relação à data. A premiação, 5 milhões de reais. O Flamengo, que é bicampeão da Supercopa do Brasil, vai lutar pelo tri no ano que vem. Vamos falar aqui da posse do Landinho, que vai acontecer hoje, 7 da noite, na Gávea, sede do clube. E após a posse do presidente, que vai comandar o clube por mais três anos, 22, 23 e 24, aí sim, dirigentes irão a Portugal. Segundo informações, o Flamengo vai montar uma sede em Lisboa e vai trazer de lá o sucessor de Renato Gaúcho, o novo comandante rubro-negro, para a próxima temporada 2022. E aí é natural. Todo mundo sabe que o Flamengo está sem técnico, inclusive lá em Portugal. E o Flamengo já definiu que o novo treinador será português. E aí é normal, muitos treinadores são oferecidos, outros são sondados. O Flamengo que monta um esquema para definir logo esse novo treinador. Plantão na Gávea, os dirigentes conversam, ligam para alguns agentes de treinadores que estão livres, outros que estão empregados. Mas a gente sabe qual é a preferência do Flamengo. Hoje, a preferência é Carlos Carvalhal do Braga. Mas a gente fala aqui que o Flamengo entrou em contato com o técnico Pedro Martins, atual comandante do Olympiacos, da Grécia, atual bicampeão grego. Essa informação foi de Portugal, do Canal 11. E de acordo com o torcedores.com, o técnico Gesualdo Ferreira, ex-Santos, foi oferecido ao Flamengo, mas a diretoria do clube não demonstrou interesse. Uma outra situação é a do treinador Rui Vitória, português, foi demitido do Spartak Moscou. A decisão foi anunciada pelo clube oficialmente. Esse treinador está livre no mercado. Se o Flamengo tem interesse ou se vai fazer uma sondagem, a gente não sabe. Agora, esse treinador teve problemas com o Gabigol nos tempos de Benfica, quando o Gabigol jogou por lá e foi uma das piores fases da carreira do Gabigol. Então, é só informação mesmo para o torcedor rubro-negro. Nesse período, os empresários estão fazendo uma festa, ligando o nome de seus agentes, de seus treinadores ao Flamengo. Isso aí é natural, é incrível. A força que o Flamengo tem, não só a força no Brasil, como fora dele também, em Portugal e em alguns países da Europa. É surreal tudo isso que acontece. E assim como eles oferecem treinadores, eles oferecem também jogadores. E aqui no país, muito se falou ontem do Vitor Cuesta, que foi monitorado. O Flamengo estava querendo o Vitor Cuesta ir para a próxima temporada, que o zagueiro inclusive já poderia assinar um pré-contrato. Bom, eu fui a fundo apurar, entrei em contato com alguns amigos da Rádio Grenal. Rádio Grenal que faz um trabalho para a Grêmio Internacional lá em Porto Alegre. E fui informado o seguinte, o Paulo Brax, que é diretor executivo de futebol do Internacional, ele afirmou que o zagueiro Vitor Cuesta renovou o contrato e não irá sair do Clube Gaúcho. Pronto, vamos para a próxima informação, porque essa aí, o torcedor já sabe, Vitor Cuesta fica no Internacional. Uma informação que vem lá de fora da Europa é que, apesar de ter mercado por lá, o Arthur, volante, ex-Grêmio, Barcelona e agora Juventus, não estaria descartando um retorno para o Brasil. E nesse contexto, de acordo com o portal fichares.net, esse portal faz muito essa questão de transferência de jogadores e acerta mais do que erra. Eles estão colocando aqui como destino, possível destino, para o Arthur, mesmo com mercado na Europa, Grêmio e Flamengo. É verdade, olha, enquanto o Grêmio apostaria na identificação do atleta de 25 anos, né, que teve muito sucesso lá, o time carioca buscaria seduzi-lo com um projeto ambicioso e que poderia novamente colocar o jogador no radar de Tite. No entanto, além da concorrência do Velho Continente, os dois clubes teriam problemas para atender as exigências salariais, para fechar o negócio. Segundo o jornalista Nicolotira, o salário que o Arthur ganha por ano é de 6 milhões de euros, aproximadamente 38 milhões e 500 mil reais, isso por temporada, em 12 meses. A gente fez aqui uma divisão e aí o Arthur ganharia, ganharia não, ganha lá na Juventus, 3 milhões e 200 mil reais por mês. Nenhum clube do Brasil, nenhum clube aqui do futebol sul-americano tem condição de pagar esse valor. Acho muito difícil também o Flamengo buscar a contratação do Arthur, até porque já tem o Andrés Pereira, que é uma posição ali que parece muito com a posição do Arthur. Tem também o Thiago Maia, pelo menos esses dois jogadores até o fim do ano, até o meio do ano, né? O meio do ano encerra aí o contrato de empréstimo, tanto do Thiago Maia quanto do Andrés Pereira. Acho muito difícil o Flamengo buscar o Arthur agora no início da temporada. Grande abraço, saudações. A gente segue com novidades do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Você já abriu sua conta no Nação BRB Fla? Ainda não? Então baixe agora o aplicativo Nação BRB Fla, abra sua conta e utilize o cupom RAFLA. Pronto, já estará concorrendo as 5 camisas do Mengão no dia 24 de dezembro. É o pacotão de Natal do Rafla e do Nação BRB Fla, o Banco do Mengão. Grande abraço, saudações. Isso aqui é Flamengo!